Aplasta de mim esse cálice, e se cale, cale-se, se cá Da morte em vão, fosse uma poesia Teríamos milhares de versos Em cada peito que a dor silencia a ação Abafados manifestos, eles querem uma terra de censura Eu, censura, de autoridade em menor de idade Por aqui, 63 por dia se vão, tio, pela cor da pele Não é coincidência, olha o que fizeram com a Marielle Poesia é minha missão, em épocas de censura e opressão Que possamos transbordar em vida pra renascer inspiração Poesia, poesia, poesia Aplausos Aplausos